Gente, não sei o que eu vou fazer Só gosto de jogar aqui Cantação E procura Que eu não sei o que eu vou fazer Eu toque Que ela se estendei assim Que eu vou fazer, gente, só toque a cena Gente, vai ser difícil, meu coração Não sei o que eu vou fazer